Esse engenheiro clínico do Mato Grosso do Sul enviou um equipamento de ultrassom para manutenção na empresa que fica em Goiânia. Nunca mais recebeu o aparelho de volta. Eu paguei adiantado para ele quase 10 mil reais do reparo e ele desapareceu, simplesmente passou a não responder mais. Nos primeiros dias ele ainda respondia, falava que estava em manutenção, que estava na bancada e tal. E depois de uns dias passou a não responder mais. Aí foi quando eu desconfiei, entrei em contato com um amigo meu que mora em Goiânia. Ele se dirigiu até o endereço e foi então que eu entendi o que aconteceu. Eles passaram a falar que não devolveriam o equipamento e só mediante a justiça. Para não deixar o hospital, o cliente dele no prejuízo teve que arcar com quase 100 mil reais para a compra de um novo aparelho. Ele ainda conseguiu alertar uma possível vítima do Rio de Janeiro. Esse golpista me enviou um número, sem querer, de uma pessoa que também ia cair no golpe. E aí, como eu já sabia, já estava desconfiado de que era um golpe, eu entrei em contato com essa pessoa. Era uma doutora lá do Rio de Janeiro, doutora Luciana, se eu não me engano. E aí ela... Eu falei para ela, falei, olha, você mandou um equipamento assim, assim, para essa pessoa? Aí ela falou, olha, eu acabei de mandar. Eu falei, então corre atrás porque você vai perder seu equipamento. Os criminosos agiam pela internet oferecendo serviços de manutenção em equipamentos médicos, informática de estética e para tratamentos veterinários. Na maioria das vezes, com preço muito abaixo do de mercado. Vendo ali que tinha uma facilidade, era um valor mais barato, ele entrava em contato, via aquele site na internet e entrava em contato. E ele sempre era atendido, né, mandava o aparelho. Os empresários, os golpistas, eles recebiam esse aparelho, faziam o orçamento. E depois de fazer esse orçamento, eles cobravam a quantia. Depois que eles recebiam o que a vítima pagava, que era um valor de grande vulto, eles não devolviam esses aparelhos. O grupo criminoso fez vítimas em 19 estados. Até agora, três pessoas foram presas. Duas aqui em Goiânia e uma em Aparecida de Goiânia. Esse advogado defende duas vítimas de Sergipe. Uma das pessoas que ficaram no prejuízo é um veterinário, que perdeu quase 100 mil reais. Ele teve um defeito no seu equipamento e tentou entrar em contato com a assistência autorizada aqui da fabricante, né? Só que não obteve êxito. Então, ele procurou na internet alguma outra assistência e encontrou um site produzido por esse senhor que foi preso, o senhor Rogério. E nesse site tinham vídeos explicando a manutenção, inclusive falando que era assistência autorizada da fabricante do equipamento do meu cliente. Então, ele confiou e enviou o produto de Aracaju, Sergipe, para a Goiânia. Quando é que ele percebeu que ele tinha caído num golpe? Então, a partir do momento que ele pagou, o senhor Rogério pediu metade do serviço como adiantamento e para a compra, supostas contas de peça, que faltavam, que teriam que ser importadas. Então, meu cliente começou a... deu 15 dias de prazo para a conclusão do serviço e nunca aconteceu. Esse outro médico do Piauí espera por respostas há mais de um ano. Foram feitos alguns contatos, infelizmente não tive êxito. E quando fui atrás de saber o que estava realmente acontecendo, diversas, centenas de vítimas ao redor do Brasil já estavam também com esse problema. A empresa Informédica do Brasil tem três sedes em Goiânia, nos setores Oeste, Bueno e Jardim América. Nossa equipe esteve nos três locais e em nenhum deles encontramos funcionários. A investigação mostrou que, para despistar, o grupo criava novas empresas todo mês. Assim, os clientes não conseguiam localizar a empresa antiga, onde os aparelhos eram deixados para manutenção. Esse veterinário de Catalão até conseguiu pegar o aparelho de volta, mas perdeu quase 10 mil reais. O meu aparelho não foi arrumado, eu consegui buscá-lo, né? Diante de muita pressão, né? Da gente ir em cima e cobrando todo dia, mas esse dinheiro que foi enviado, infelizmente, a gente nunca mais viu, né? E entramos com o processo e vamos ver o que eles vão fazer agora, né? Com essa quadrilha aí. Com essa quadrilha aí.